do que vai acontecer no UFC 247, evento que acontecerá em Houston nos Estados Unidos e terá como luta principal John Jones vs Dominique Reis e também Valentina Tchavchenko vs Katelyn Shoukagian a gente vai falar agora sobre a luta do Mirsad Vektik vs o Dan Id mas antes não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações Caio, o que a gente pode esperar aí desse confronto? Bom, o Dan Id, ele é um cara que é borradeiro, ele costuma entrar para a trocação franca ele tem também uma boa luta olímpica, ele consegue trabalhar na grade ele consegue bater enquanto ele trabalha na grade ele é um cara que tem subido bastante no ranking porque ele consegue atrair os adversários dele para uma espécie de uma briga de rua ele consegue atrair os adversários dele para a selvageria que é o ponto onde ele se destaca só que ele vai enfrentar um cara que tecnicamente é superior o Mirsad Vektik, ele tem uma boa defesa de quedas ele tem uma movimentação muito boa ele é um cara que... ele costuma não ter um corte de peso tão agressivo então dificilmente você vai pegar um cara sem gás um cara cansado um cara com algum problema de absorção na luta anterior, ele vem de derrota por knockout com o Josh Emmett que é uma luta que freou bastante o hype que ele vinha recebendo porque o Emmett é aquele cara que... ele nunca vai ser campeão só que ele tem o poder do knockout com o Alpe Singular então meio que apaga um pouco do que foi a luta mas eu vejo o Mirsad como um favorito porque ele tem condição de trocar, sair, trocar, sair, trocar, sair o quanto for se o Ike quiser levar para a grade talvez ele não consiga manter o Mirsad na grade parado porque o Bosnian, ele é um cara que ele se desvencilha muito fácil das posições dos adversários e é uma luta que eu vejo como uma boa possibilidade do Bosnian se reerguer e voltar para as fileiras de cima da categoria para o Ike é uma luta que vale bastante porque pode colocar ele dentro do rank como 14º, 15º o que na categoria dos penas que qualquer luta é uma luta dura seja do cara para o rank seja de estrela, seja o que for é uma coisa bastante relevante João Meneghal e Barbie suas análises aí para essa luta satisfação que você dirigiu a palavra a mim mas então o Bechic, cara eu tenho a terrível impressão que a alma dele já se foi e há muito tempo, sabe ele é um cara que eu patrocinei início de carreira e eu ainda acho que o talento dele é suficiente para ele chegar no top 5 mesmo nessa categoria conturbada dos penas de hoje só que a questão é que eu não estou vendo mais ele lutar do mesmo jeito que ele lutava antes de ser nocauteado pelo Darren Elkin e tipo assim, a questão é que você sempre for assistir aquela luta você vê que, beleza mérito para o Elkin pelo nocaute deu lá toda a raça, todo o coração virei fã dele naquele dia, inclusive mas ele tinha perdido dois rounds por 10x8, claro tomando atraso tanto em pé quanto no chão e aí, a coisa que eu reparei depois é que o Mirsad parece ter piorado está se valendo mais de talento natural e ele mudou o jogo a questão é que, antes dele perder para o Elkins ele era um cara muito parecido com o Caim Velasquez numa questão de colocar os oponentes para baixo e começar a trabalhar um jogo extremamente agressivo de ground and pound e eu lembro direitinho disso que eu acho que foi o Emmett que falou é, foi o Emmett que falou ah não, eu tenho um jogo muito parecido com o do Bektik então eu acho que a luta vai ser interessante eu lembro na hora de pensar seu jogo não é parecido com o do Bektik você é um boxeador muito bom, aliás, mas é um boxeador enquanto ele é um cara mais da luta olímpica é um cara com a base mais dura a postura mais dura e aí o Bektik entra na luta e vai boxear igual um idiota aí tomou um senhor nocaute merecido senhor nocaute tomou um nocaute inclusive o knockdown veio de um jab e tipo assim acompanhando o Instagram dele eu sempre sigo os meus garotos tipo, o Bektik ele só fala de condicionamento físico agora ele só fala de manter o shape e eu sinceramente acho que ele já perdeu o foco com o Emma o que é uma coisa muito lamentável porque eu achava ele bem diferenciado na questão do jogo de chão uma coisa que eu até compararia com o Habib no início da carreira mas só que até melhor, vamos dizer porque o Habib era bem limitado enquanto o Bektik tinha uma agressividade tanto batendo quanto procurando finalizações que era uma coisa bem diferenciada não comparando com o Habib hoje antes que alguém venha me encher o saco nos comentários mas do outro lado tem o Danili que como o Caio falou é um cara que ele vai procurar levar essa luta para a questão da agressividade para a questão da trocação franca e tentar fazer a mão dele valer e se essa luta fosse em outros tempos eu acharia que o Bektik passaria o caminhão nele porque ele tem o grappling simplesmente de outro nível ali mas só que eu vi ele indo para a trocação com o Josh Emmett então eu acho que é bem possível que ele vá querer ir para a trocação nessa luta também e ele não é nem metade do striker que ele é o grappler ele é bem duro sim a guarda dele é cheia de furos a movimentação dele apesar de boa não é lá essas coisas e ele está sempre sujeito a tomar um golpe e cair então eu ainda acho o Bektik favorito mas se ele usasse o jogo principal dele eu acho que seria uma luta incrivelmente tranquila só que é vai ser uma luta meio que para medir se o cara ainda tem um resquício da alma dele ali dentro bom o pessoal do chat está aqui dando seus palpites a Fábio do Fiquei Sabendo o grande Fábio que é membro patrocinador aqui do nosso canal um abraço aí para o Fábio do Fiquei Sabendo está votando aqui no Bektik a Mauro Costa Vieira também votando no Bektik Gabriel Henrique no Bektik todo mundo aqui votando no Bektik então está aqui a nossa mas estão certos ele é bem favorito está aqui a nossa análise se você concorda aqui com os nossos especialistas deixe aqui o seu comentário se vocês discordam também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal ativa o sininho para receber as notificações e até o nosso próximo vídeo ativa o sininho